Se você não está recebendo o código de verificação do WhatsApp, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você como resolver este problema. Bom, mas antes quero convidar vocês a fazerem parte deste canal deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e habilitando as notificações, ok pessoal? Para você resolver o problema aqui do WhatsApp e não enviar o código para você, é uma série de procedimentos que você vai precisar estar fazendo, tá pessoal? E o primeiro deles é você ligar aí para a sua operadora, ou seja, se for datinho, dá claro, você vai ligar para a sua operadora, vai verificar se o seu número de telefone está bloqueado ou não. Outra forma de você verificar se o número está bloqueado é você colocando em crédito, fazendo uma recarga, tá? Fez isso, o número não está bloqueado, porém não está recebendo, o que vocês vão fazer? Aqui na tela pessoal do WhatsApp para você colocar o seu número, vocês vão clicar aqui no país que vai estar no seu e vocês vão estar deixando aqui o Brasil, tá? Deixando o Brasil, vocês vão ver, vão estar colocando aqui o DDD da sua cidade, tá? E vai estar verificando se o número está correto. Fez a verificação, vocês vão estar enviando aqui um novo código, vai estar verificando se foi resolvido o problema. Fez isso aqui, também não resolveu, o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o aplicativo de configurações do seu celular, acessando o aplicativo de configurações, procure a opção aplicativos e clique sobre ela. Clicando aqui pessoal, em aplicativos, aguardem, lhe dá para vocês a lista de todos os aplicativos e aqui procure pelo aplicativo do WhatsApp. Vocês localizando o aplicativo do WhatsApp, clique sobre ele. Clicando sobre o aplicativo do WhatsApp, vocês vão estar clicando em permissões. Clicando aqui em permissões, vocês vão estar rolando para baixo e vai verificar se SMS, ele vai estar permitido, tá? Se ele não tiver permitido, ele vai estar aqui abaixo. Se não permitido, vocês vão clicar e vai estar clicando em permitir. Feito isso aqui, o problema do WhatsApp será resolvido. Porém, antes de você enviar o SMS novamente, reinicie o seu celular e envie o código novamente, ok? Então é isso, vou ficando por aqui e até mais!